A equipe do futsal e campo feminino do Pato Unidep está iniciando o trabalho para os desafios do segundo semestre. As patinhas, como o time é conhecido, está focado e acredita que vai entrar em quadra e campo com uma equipe harmonizada e com condições de buscar bons resultados. A técnica da equipe, Rafaela Nicoletti, está trabalhando forte com o time. É o início ainda do trabalho, a gente está fazendo o nosso segundo treino, hoje que a gente abriu mais, trouxe as meninas mais velhas para as mais novas estarem conhecendo. Então, ainda o sentido é de oportunizar o futebol de campo para as meninas de Pato, para as meninas da região. Iniciar com escolinhas, com as meninas bem pequenininhas, mas também trazer as meninas mais velhas que jogam o futsal, também para estar participando dos treinamentos de campo. O time começa o trabalho de base aqui no campo da Unidep, em Pato Branco, porque tem grandes desafios pela frente, representando o município. Com o elenco mesclado com atletas experientes e também iniciantes, o time treina e se prepara para as competições. A fixa Grace está otimista com a equipe que está se formando. Estamos com uma expectativa muito boa, a gente espera que possamos fazer um bom trabalho, tanto no futsal como no campo, iniciando as escolinhas agora, para dar oportunidade para as meninas da cidade também estarem jogando, para a gente jogar competições de campo, que é importante. A gente vê como o campo está crescendo no cenário mundial, então a gente quer colocar o nome da Unidep tanto no futsal como no campo, no cenário nacional.